Hoje eu vou mostrar pra vocês como deixar um time pokémon perfeito aqui no Minecraft Pixelmon Pra isso, primeiramente você tem que ter já 6 pokémons que você já sabe que vai treinar E também alguns truques que eu vou ensinar pra vocês hoje, beleza? Mas antes, vamos derrotar esse cara aqui, ó Sempre é bom, né? Tem um itemzinho aqui de boss, então Já bora aproveitar que esse aqui tá do lado da minha casa É, não veio nada de tão top assim Pelo menos da Namax Candy, que é um item que a gente gastou bastante ultimamente, beleza? Esses aqui vão ser treinados Eu recomendo vocês colocarem bastante tipo diferente, tá? Porque esse meu time aqui, como é de chuva, tem bastante cara de água, né? Só o Ferrotorno que não é, porque ele também é muito bom na chuva Então me ajude aí nos comentários, pessoal Qual pokémon que não é de água que seria bom colocar na chuva também? Que eu posso tá, talvez, fazendo algum, né? Antes do campeonato Porque pra quem não sabe, vai ter um campeonato aqui alguns dias Então, por isso mesmo que eu tô deixando eles perfeitos, tá? Ainda bem que eu já deixei todos eles level 100 Só que eu esqueci de uma coisa, exatamente, ó Tem que dar um ability patch pro nosso Blastoise, beleza? Que ele não tá com a Raiden Ability, agora sim, ele tá com o Rangish Isso faz a HP dele aumentar na chuva Perfeito, né? Pro nosso time Eu só vou conferir se a habilidade dos outros aqui estão certos, ó Exatamente, pera, na verdade Nossa, o Dracovic tá errado Caraca, eu não sabia, pessoal Mano, eu vou ter que dar um ability capsule aqui pro meu Dracovic Ele não tá com o Strong Jow, agora sim Nossa, então eu poderia tá arrancando muito mais dano todo esse tempo Então se você já conferiu as habilidades dos Pokémon Tá na hora de ver os itens, né? No caso, eu já coloquei todos aqui que eu preciso E também os EVs, exatamente Talvez seja a parte mais chata Mas a gente vai corrigir isso agora, beleza? Porque eu tenho aqui na minha casa Uma máquina que vai fazer alguns sucos Mas eu acho que dá pra roubar também dos meus amigos aqui Porque quanto mais máquina, mais rápido a gente vai fazer Nossa, o Freeze tem duas aqui, ó Vou pegar aqui do Freeze rapidão Tudo bem, ó, tem esse aqui também Eu vou quebrar só pra gente se organizar melhor, ó No caso, eu vou precisar de HP pro meu Pelipper, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó Oito Casib Barry e oito da Wiki Barry Tem assim, tipo, uma tabela, né? Na Wiki do Pixelmon De cada Barry, assim, que seria boa pra utilizar aqui Por isso mesmo que eu vou plantar aqui essas Barrys, mano Tipo, aonde será que seria uma boa? Porque eu não quero também tampar a visão aqui da minha casa Acho que aqui, ó, seria da hora, né, ó Tem uma Extreme Hills cheia de coisa Então basicamente é só colocar aqui, né, ó Essa vai ser a de HP Então tá aqui já Tá, o bom que eu tenho bastante dessa Pomeg Barry Mas mesmo assim eu vou plantar ela aqui, ó Porque essa aqui vai ser de ataque, beleza? Junto com a Chopper Barry, beleza? É, eu não sei muito bem quanto que é o range que cresce aqui, a árvore Então vai ser meio aleatório aqui mesmo, tá? O bom que eu também tenho bastante dessa Qualot aqui, ó Essa no caso vai ser de defesa, beleza? Ó, vai ficar aqui Juntamente com a Citrus Barry, beleza? Basicamente também é uma outra que eu já tinha bastante, ó Que é a Kelpsi juntamente com a Pacho Boa, então... Ó, como é ataque, acho que eu vou colocar perto desse de ataque Que eu já tenho aqui também, beleza? Vai ficar aqui Aí também tem a Loom Barry junto com a Aguave Bora lá, mano Já plantei aqui E a última, não menos importante Persim Barry e Mago Barry Essa aqui vai ser de velocidade, certo? Aí a gente vai ter todos os pokéons perfeitos Só esperar isso aqui crescer Mas o bom é que eu já tenho um estoque grande aqui, ó Talvez todos os meus pokéons vão ficar com EV certinho E olha só que beleza, mano Já estamos aqui com 8 Purple Juice Deixa eu ver aqui, ó Nos EVs 1 Eu já tenho 24 de HP ali no pele, percerto? Mas eu preciso primeiro tirar os EVs errados Como que faz isso? Primeiramente eu sei que ele não precisa de ataque Aí eu já pego aqui, ó A nossa Kelpsi Barry Que essa aqui tira o meu ataque, beleza? Então olha só Como vocês podem ver Ele tinha 58, agora tá com 48 Vamos dar mais alguns aqui, ó Isso aqui também é bom pra aumentar a felicidade do pokémon Pra quem não sabe, beleza? SP Attack também Até onde eu sei não precisa E agora eu vou colocar bastante Ronderberry nele também E agora Speed eu posso tirar Mano, ele vai ficar full defensivo, entendeu? E a Speed se tira com o Tamato Barry Bora colocar o HP dele no máximo então, ó Porque o suco aumenta, tá, o EV? Deixa eu ver 248 Eu vou deixar assim E também colocar mais SP Def nele, tá? Porque a defesa mesmo vai ser no máximo, tá? E são 8 de cada, né, que precisa Porque esses sucos aqui que eu tô fazendo são da melhor qualidade Aí tá na ordem aqui, ó Se eu quiser tirar HP é essa, Barry Defesa é essa E SP Def é essa Que eu não utilizei até agora, né? Então beleza, mano Assim que a gente vai colocar nossos pokéons perfeitos hoje, tá? Vou ter que fazer esse mesmo processo com todos Mas eu garanto pra vocês uma coisa, galera Esse meu time vai ficar bem forte Talvez alguns ajustes aí, né? Porque tem bastante tipo água Mas tudo bem Enquanto isso, se liga nesses desenhos O Thiago 1 me mandou aqui, ó Três desenhos muito top, véi Um Pikachu bem sus E um Mew E um Digly Puff Caraca, véi Mandou bem E já o Meguro, galera Ele fez aí um Score Bunny sentado Nossa, mano, muito bom Me assisti desde a Poké Squad 1 Então tamo junto demais Aí sim Agora Bora ver se o suco ficou pronto Deixa eu ver aqui, ó Oito Yellow Juice, hein? Pelipper já vai ser o primeiro aqui Que eu vou colocar Certinho De uma vez Vamos ver, ó Mas primeiro Ó, eu tô com oito de SP Def, né? Eu acho que é exatamente isso Que eu preciso, galera Ó, ficou com exatamente Dois cinco dois Que é o máximo Então vai dar pra pôr um pouquinho De SP Def, né? Mas eu não quero gastar suco Porque Falta tipo dois pontinhos só Eu prefiro fazer o seguinte, ó Coloco um Power Band Isso aqui também serve pra treinar Os EVs respectivos aqui, entendeu? E agora eu preciso encontrar Algum Pokémon que dê SP Def ou Defesa mesmo, mano Vamos procurar aqui rapidão Aí se você tiver um Barra Wiki Vai ajudar bastante aí pra saber Qual Pokémon dropa o quê, né? Que no caso o Carcoa, por exemplo Ele dropa defesa, tá? Então é perfeito pra gente derrotar Porque aí não vai mexer em nenhum outro Que a gente não precisa No caso foi certinho SP Def que eu queria Então fechou Agora é só devolver o item Que ele tava aqui, ó Que é o Damp Rock Sobramos mais um suquinho aqui Pra economizar pro outro Pokémon Então Pessoal Vou repetir esse mesmo processo Pra todo meu time Rapidão, vocês já entenderam, né? E utilizar O Infuser que eu roubei também Obviamente Então bora lá Agora sim Consegui explicar tudo certinho aí Na parte de EVs, né? Daqui a pouco a gente vai ver os EVs, galera Nossa, olha que satisfatório isso aqui, ó Consegui todas as cores de suco aqui, ó Muito top Agora só falta colocar nos Pokémon, né? Antes disso Deixa eu devolver primeiramente Pro Freeze aqui, né? A máquina dele antes que eu me esqueça Nossa, mano Imagina Pera lá Ué, tá faltando uma Aqui, ó Bora já vir pra casa dele aqui, então E colocar Tava bem aqui, certo? Beleza Ô, Loki, já cresceu aqui as coisas, mano Nossa, foi muito rápido, pessoal Ah, então é só eu ficar, tipo Colhendo bastante aqui Depois eu faço isso, ó Mas eu guardei na minha mochila Essas berdas Eu vou ter que fazer uma outra mochila depois Porque Tá ficando meio Sem espaço, né, pessoal? Mas beleza Agora O que me resta é Conferir aqui rapidão, né? Vamos colocar tudo nos nossos Pokémon Daqui a pouco vocês vão ver como vai ficar Boa, acabei de resetar os EVs todos aqui Dos meus Pokémon Mas antes disso Deixa eu testar aqui, ó Contra esse Kovet Então bora lá Vamos ver o que vai dropar aí Ô, louco Tchau, esse band, velho Apenas a gente ter um monte Sempre é bom ter mais Porque eu posso fazer umas trocas aí no futuro Fechou Bora lá, ó Tipo, como vocês podem estar vendo O Drekovich aqui já tá Meio que perfeito Vai sobrar alguns sucos ainda, ó Porque ele já tava Meio que com alguns EVs treinados Beleza? Vamos que vamos Tá, percebi que eu tive que fabricar um pouquinho mais Do que eu pensava aqui, ó Pro nosso Barrasquilda Mas tudo bem, mano Coloquei um pouco de speed aqui no Blastoise Tá ficando tudo perfeito, pessoal Então, ó Bora lá Vamos ver se ficou certinho aqui, ó O Drekovich faltou um de ataque aqui, ó Então bora ver Exatamente Ó, o nosso Blastoise tá dando um pouquinho mais de trabalho Pra treinar Porque ele tem uns EVs bem específicos, sabe? Mas tudo bem, ó Coloquei aqui um Braceleste de HP nele E eu tô derrotando umas aves aqui Porque elas dão speed, tá? Geralmente Não todas, mas Ó Essa aqui Me deu Então eu tô com 70 de speed Que é o que ele precisa Agora eu preciso de mais HP, galera Falta bem pouquinho ali pra ficar no máximo Então Eu sei que não vale a pena fazer um suquinho aqui Mas eu não quero Ficar procurando um monte de Pokémon por aí, não Bom, então finalmente consegui colocar todos os meus Pokémon 100% de EV aqui, ó Isso aqui vale muito a pena Porque Vai deixar os Pokéons mais fortes possível É a parte que mais dá trabalho Mas como agora eu consigo fazer bastante suco Vai ser um pouco mais de boa, né, pessoal? Inclusive depois eu vou ter que organizar isso aqui melhor Olha como que tá, véi Isso é louco Mas beleza Bora testar nosso time aqui então Contra um boss Ganhamos, é Tá bom Falta somente duas coisas agora Pra meu time ficar 100% top, ó Que no caso Uma delas é da Gold Battle Cap É, eu tenho pouco Mas vai ser útil Utilizar todos aqui Porque, caraca, mano Todo Pokémon que eu tenho aqui Ele é útil, né, pessoal? Então, ó Deixa eu ver Pelo menos o Dracovish Eu não vou dar o Gold Porque ele já veio com 3 IVs em 31, beleza? E no caso Ele tem um em SP Attack Vou colocar só em defesa ali, ó Deixa eu colocar aqui então rapidão Beleza HP ele tem 30 de IVs, mano Eu vou guardar um pouco Porque eu acho que Por enquanto que eu não tenho tanto Nem tem necessidade Nossa, agora o Barrasquilda Esse sim precisa de um Gold Battle Cap, véi Ele tava muito ruim de vez, ó Agora tá consertado O Ferrothorn também merece, né Que é um pouco Um tanque bem forte do nosso time O Kyogre Dá pra eu colocar alguns aqui, ó Por exemplo, Speed E só isso mesmo, ó Porque a SP Defensa Ele tem 30 Mesmo caso do Dracovish lá E se eu não me engano Só vai faltar O Blastoise pra eu corrigir Bora lá Já coloquei no HP Defesa SP Attack SP Def E o último Speed Ele tava tudo ruim, ó Sobrou até um aqui, ó Caraca, pessoal É, isso aqui gasta pra caramba mesmo Depois a gente vai ter que descobrir Algum jeito de conseguir mais De uma maneira melhor Nossa, eu tava achando que Ia sobrar um Silver Mas não Eu esqueci do Pelipper Caraca, deixa eu ver aqui O que eu posso colocar nele, ó Acho que defesa É o que ele mais precisa E ele tem muito pouco Agora Melhorar É, melhorou Então, tipo Eu nem vou conseguir ter meu time 100% perfeito aí Ainda faltam os ataques também, beleza A gente vê com o tempo Que eu tenho essa mochila, ó A gente vai ter que ir comprando mais aí Pelas vilas Fabricar alguns depois Então Tá explicado aí pra vocês Como que deixa Um time inteiro De Pokémon perfeito